Oi gente, meu nome é Helena e hoje eu vou falar sobre os livros do Alejandro Zambra. Bom, hoje eu tô num cenário um pouco diferente porque eu não tô em casa. Nesse vídeo eu vou falar sobre os livros do Alejandro Zambra que já foram publicados em português. Isso porque no mês da leitura mágica, que foi em fevereiro, e se você quer saber um pouquinho mais sobre o que foi esse mês, eu vou deixar um link aqui na tela e na descrição. Eu li os quatro livros dele que foram publicados em português. Então eu resolvi fazer um vídeo onde eu falo um pouquinho sobre esses livros e algumas características do autor que é possível encontrar em todos eles, ou pelo menos na maioria. O Alejandro Zambra, ele nasceu em Santiago, no Chile, no dia 24 de setembro de 1975, portanto ele tem 40 anos. Ele é formado em literatura hispânica, tem um mestrado em estudos hispânicos e um PhD em literatura. E ele começou escrevendo poesia, mas não tem nenhum livro dele de poesia publicado em português. Ele já tem três livros publicados, que são... Tô olhando aqui na minha cola. Bahia Inútil, Mudança e Faxímil. Ele foi eleito pela revista Granta como um dos 22 melhores jovens escritores hispano-americanos. Numa entrevista que ele deu, eu vi que entre os livros que ele já publicou, os preferidos dele são um poema chamado Mudança e A Vida Privada das Árvores, que é o segundo romance que ele publicou. Outra coisa que ele disse nessa entrevista que eu achei muito interessante, eu vou ler aqui pra vocês. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os livros que ele já publicou. O primeiro deles é Bonsai, que foi publicado em 2006. Ele levou cinco anos pra escrever esse livro. E o livro conta a história de amor entre o Júlio e a Emília. Na verdade, conta a história da separação do Júlio e da Emília. O começo desse livro já foi muito falado, porque é um parágrafo que já choca a gente no primeiro momento que a gente pega o livro e já dá de cara com ele. Eu vou ler aqui pra vocês. No final, ela morre e ele fica sozinho. Ainda que, na verdade, ele já tivesse ficado sozinho muitos anos antes da morte dela, de Emília. Digamos que ela se chama ou se chamava Emília. E que ele se chama, se chamava e continua se chamando Júlio. Júlio e Emília. No final, Emília morre e Júlio não morre. O resto é literatura. Ou seja, ele resolve começar o livro contando pra gente o final da história. E esse é realmente o final da história. Mas o que importa aqui é como que as coisas chegam desse começo deles estarem juntos até o fim, onde ele tá sozinho e ela morre. E isso acontece ao longo da história, não só nesse momento. Em vários outros capítulos, ele já conta qual a situação que aquele capítulo vai apresentar logo também nos primeiros parágrafos. Outra coisa muito interessante no livro é a relação entre os três elementos chaves da história, que são o relacionamento entre o Júlio e a Emília, a história deles. A literatura, porque os dois são leitores, eles liam juntos toda noite. As histórias acabam se embrenhando ali com a história deles. E o Júlio também tem uma relação de escritor com a literatura. E o Bonsai, que tanto tem uma relação com o escritor, como uma relação com relacionamentos. Então isso tudo tá muito bem interligado ao longo da história. Outra coisa que representa bem essa história é uma coisa que o Alejandro Zambra falou em uma outra entrevista que eu vi, que eu vou ler aqui pra vocês também. O amor me interessa muito. A minha geração foi a primeira a crescer sabendo que tudo tem um custo, que o amor não é para sempre, que todo mundo se separa, que a decisão de ter filhos é muito complexa. É isso que tá aqui, né? Não é... é o amor completamente não romantizado, completamente realista e cru, de uma forma até dura, digamos assim, né? O que você não vai encontrar aqui é um romance, são cenas românticas, nada disso. O segundo livro publicado pelo Zambra foi A Vida Privada das Árvores, em 2007. Nesse livro a gente tem o Julian, que tá esperando a mulher dele, a Verônica, chegar. E enquanto isso ele tá contando uma história sobre árvores pra sua enteada, Daniela. E a história fica aí nas histórias que ele tá contando e nas memórias que ele tem do passado, de como ele conheceu a Verônica, de como surgiu isso entre eles, de como foram outros relacionamentos que eles tiveram e de previsões, assim, do futuro. Ele começa a imaginar por que ela não chegou ainda, o que ela pode estar fazendo e que consequências que isso vai trazer. Então a história, ela é bem nesse sentido de pensamento. Tem pouquíssimas ações na história. A gente tá só olhando por meio das ideias do Julian pra diferentes fatos que já aconteceram ou que podem acontecer na vida dele. O terceiro livro publicado em 2011 é Formas de Voltar para Casa. E nesse livro a gente tem um narrador em primeira pessoa que tá contando a história dele e meio relacionada com a história do Chile quando ele era comandado pelo Pinochet. Então ele vai... ele já é adulto e ele quer escrever um livro sobre o que aconteceu naquela época. Então ele vai relembrando aquilo e a gente vai vendo esse presente, esse passado e ele contando a história dele e misturando essa história com a história do país, né? Vai tudo ficando meio relacionado. Por último a gente tem o livro Meus Documentos publicado em 2013, que é um livro de contos que trazem diferentes temáticas. Então a gente tem alguns contos que falam sobre relacionamentos frustrados, sobre escritores, sobre um cara que fica na casa de um parente dele enquanto eles estão viajando e acaba meio que se passando por outra pessoa. Um cara que pra conquistar o filho acaba tendo gatinhos na casa dele. Um cara que tá tentando parar de fumar. São histórias que não tem muita relação entre elas. Às vezes parecem até ser os mesmos personagens, mas não necessariamente são. É só pelo... como o narrador se posiciona. Mas são histórias que trazem várias temáticas diferentes. Agora eu vou falar um pouquinho então de algumas das características do Zambia que eu consegui encontrar em todos esses livros ou, como eu já disse, na maioria deles. Então a primeira característica, assim, que eu posso deixar que eu acho que é a principal é o modo como ele escreve. A escrita dele é completamente enxuta. Os livros são curtos, né? O Bonsai tem 96 páginas. O maior é Meus Documentos, que tem 220 páginas. Mas são contos, então ainda assim são histórias curtas, né? Que são várias histórias. Isso porque ele usa uma linguagem completamente precisa. Ele quer falar alguma coisa, ele fala, sem floreio, sem desenvolver uma situação, sem muita descrição, sem fazer com que a gente entenda melhor o personagem ou o que ele tá vivenciando, ou os sentimentos dele. Não. É tudo muito direto pra falar o que precisa ser dito. E com o mínimo de palavras possíveis. Em outra entrevista que eu vi dele, ele diz que ele não gosta de textos que explicam demais. Então que ele busca mesmo essa concisão, essa precisão e simplicidade, e ele traz isso nos textos dele. Outra característica também presente em todas essas obras é a sensação que a gente tem de que elas são autobiográficas. Em Bonsai e A Vida Privada das Árvores, a gente tem um narrador em terceira pessoa, na forma de voltar para casa em primeira pessoa, em meus documentos, varia dependendo do conto. Independente desse narrador ser em primeira pessoa ou em terceira, a sensação que a gente tem é que o Zambra tá nos contando fatos da vida dele. Muitas pessoas, inclusive, falam isso, que os livros dele são um pouco autobiográficos, mas ele diz que não, que não tem nada a ver, que claro que algumas coisas que ele contou ali aconteceram com ele, mas outras ele tá inventando. E que é isso, é só pela sensação que a gente tem com o narrador que ele coloca nas histórias. E como nessas histórias, tanto Bonsai, quanto A Vida Privada das Árvores, quanto Formas de Voltar para Casa, como alguns dos contos de meus documentos, os personagens principais são escritores ou estão tentando ser escritores ou escreveram algumas coisas, mas não pensam em usar esses escritos. Então, quando a gente vê um personagem que também tem essa mesma relação com os livros, que também tá tentando escrever, que tá tentando escrever uma história muito parecida com a que a gente está lendo, a gente pensa, ah, ele tá contando como ele produziu o livro. E não, não é. É só uma sensação. Ele mesmo diz que é um recurso que ele usa como qualquer outro recurso estilístico que um autor possa escolher. Outra característica também presente em todas as obras é essa meta-literatura. Então, ele usa a literatura pra falar sobre literatura. Nos livros dele, a gente sempre encontra, então, personagens leitores. Daí, ele traz várias referências literárias nesses livros, de outros autores e outras obras. A gente tem personagens, como eu já disse, escritores, então, que também tem essa relação com a literatura. Outra característica das obras dele, um pouco relacionadas com o que eu falei dos textos dele serem curtos, tanto que algumas pessoas discutem que não são romances, mas sim novelas, né, que seriam um romance mais curto, ou até mesmo contos mais longos, é que apesar dos textos serem curtos, eles não são rápidos, assim, de ler, né, pelo tamanho parece que a história vai ser mais fácil de ler, digamos assim, mas ela é muito diferente do que a gente está acostumado a ler, na verdade. Ela não traz, por exemplo, um enredo linear. Então, não é um livro que você devora. Claro que dá pra ler num dia, tranquilamente, mas é um livro que a história é sempre toda meio quebrada, não é linear mesmo. Então, ele traz esse jogo que ele faz de pegar uma coisa do passado e do presente e tá falando de um assunto e depois ele deixa aquele assunto pra lá e fala de um outro aspecto. Tudo isso faz com que a leitura não seja tão fluida quanto se a gente pega, por exemplo, sei lá, um romance ou um romance policial que você pega e vai lendo porque você quer descobrir o fim da história. As histórias dele, né, esse lance de falar o fim antes do começo é porque realmente a gente não tá desesperado pra saber o fim. ele não cria essa necessidade no leitor. Ele vai fazendo com que a gente reflita e leia algumas coisas e pense, nossa, o que será que ele que tá querendo dizer com isso? Por que ele tá falando de uma forma tão simples? Parece que é um enigma que você tem que desvendar ali por meio da leitura e isso faz com que a leitura seja um pouquinho mais lenta apesar do livro ser curto. Acho que essas foram as principais características que eu encontrei nas obras dele. Eu, como leitora, gostei dos quatro livros. O meu preferido foi Meus Documentos, o livro de contos, porque tem alguns contos que são excelentes. Em segundo lugar, acho que ficou Formas de Voltar para Casa e depois Bonsai e por último A Vida Privada das Árvores, apesar de ser o preferido do autor, eu não gostei do final. E os livros dele também tem finais bruscos, da mesma forma que o livro. Do mesmo jeito que ele lapida a história, ele lapida o final. Então você quer aquele final explicativo, que conclua realmente todo o assunto. Não é isso. E isso me incomoda um pouco porque eu sou uma dessas pessoas que gostam de finais bem explicativos e fechados e algumas histórias dele não tem isso. Outro comentário importante é que justamente por todas as características que eu trouxe aqui, a literatura dele não agrada a todos os leitores. Justamente por ela ser tão diferente do que a gente está acostumado a ler e por ela trazer essas peculiaridades, não é todo mundo que gosta dos livros dele. Mas a minha recomendação é que você pegue um e tente ler. Como eu disse, são livros curtos, então também não vai te tomar tanto tempo assim. Se eu tivesse que dizer pra você começar por um, eu diria que pra você começar por Bonsai, porque é o primeiro livro do autor e eu gosto de seguir a sequência, ou por meus documentos, porque como também é um livro de contos, é bem diferente dos outros e dá pra você tendo uma ideia de como ele escreve em cada um dos contos do livro. É isso, eu espero que o vídeo tenha ficado meio claro e não confuso, né, porque são tantas informações, mas se ficou alguma dúvida, deixa aqui pra mim nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em responder. Conta pra mim também se você já leu algum dos livros do Zambra, se você gosta dos livros dele. Eu, como disse, gostei dos livros, é um tipo de leitura diferente, mas eu gosto de leituras diferentes. Eu gosto de pensar como que o autor chega naquele ponto e como que ele está, e como que ele teve não só a ideia da história em si, mas a ideia de toda a construção da história. Então, pra mim, foram leituras que valeu a pena sim, que eu gostei bastante de ter feito e que eu gostei bastante também de ter percebido que qualquer livro que você pegue do autor, você sabe que é dele, porque tem a cara dele, né, tem a característica dele e eu achei isso muito interessante também. Então, eu vou deixar aqui embaixo alguns links de compra dos livros, comprando por esses links, não te custa nada e você ajuda um pouquinho o canal. Me acompanha nas redes sociais onde eu estou sempre falando sobre o que eu estou lendo. Curte o vídeo e se inscreve no canal. Muito obrigada pela companhia e até a próxima! Música 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 Música